Música Bem amigos, estamos de volta no segundo bloco, espero que tenham gostado do primeiro e o segundo e terceiro estão bem interessantes, bem diversificado, como você gosta e às vezes encaminham as pautas de sugestões. É a entrevista realizada com o prefeito municipal de Santos, Paulo Barbosa, durante a solenidade de posse da OAB Santos. Depois vocês ficam com o clipe da solenidade, pessoas presentes e na sequência o jantar festivo realizado aqui na cidade de Santos. Ficou bem bacana, uma edição gostosa feita pela nossa produção. E depois, já sabe, temos o nosso último bloco, portanto não saia daí, fique conosco. Música Música Presente na solenidade de posse da OAB Santos, Paulo Barbosa, prefeito municipal. É importante a presença de um representante como você, jovem, como o Rodrigo Julião, né? Prestigiar a nossa classe. Com certeza, uma satisfação estar aqui para prestigiar o Rodrigo Julião e toda a diretoria que toma posse no dia de hoje. A OAB tem um papel fundamental no desenvolvimento da cidade. A gente fica muito feliz de ver a OAB muito bem representada, com pujança, com pessoas comprometidas com a cidade e com certeza farão um grande trabalho, contribuindo para que Santos avance cada vez mais. A parceria que já começou, né? Com a indicação do advogado para o Cadoge, quer dizer, que mostra que a prefeitura está ali interessada nas questões da OAB, do judiciário. Com certeza, né? A questão do Cadoge é um órgão importante da prefeitura, que presta assistência jurídica gratuita, através de um convênio estabelecido com a OAB. E nós vamos trabalhar em parceria com a ordem. Trabalhamos na montagem dessa equipe, na escolha dos profissionais que estarão à frente da coordenadoria e também no desenvolvimento dos trabalhos, para que nós possamos atender a população e com uma inovação importante. Nós não vamos nos limitar a atender a população que procura assistência no Cadoge. Nós vamos a um encontro da população nos bairros mais carentes da nossa cidade. Já iniciamos o projeto da Salates da Dania, na Zona Euroeste, esta semana. Vamos percorrer os morros da cidade, os lugares mais carentes onde as pessoas, de fato, têm a necessidade de uma assistência e muitas vezes não têm condição de contratar o advogado, não têm condição de contratar o profissional. Poderão desfrutar desse serviço através desse convênio estabelecido entre a prefeitura e a ordem. Olha, eu estive na sua comemoração. Parabéns, a primeira vez que estamos gravando, né? O Paulo é um amigo. Fica convidado para estar no Instituto de Direito de Cidadania. Com certeza. Um prazer estar aqui e tendo a oportunidade. Vamos estar juntos. Fica convidada. Fica convidada. Fica convidada. Fica convidada. A CIDADE NO BRASIL